Oi gente, eu sou o Haruyuki, se você não me conhecia antes Eu vou continuar me chamando Haruyuki A diferença é que agora tem você na minha vida Tô puxando o saco demais, né? Aproveita e se inscreve no canal, só se você quiser Nesse canal nada é obrigatório, nada Já que a gente tá falando sobre amizade, eu conhecer você, você me conhecer, conexões novas Vim aqui pra falar sobre amizade Uma coisa que eu sempre fazia muita piada antigamente que eu não tinha amigos Porque hoje em dia eu tenho amigos, antigamente eu não tinha Um grande disclaimer aqui, eu dizer que não tenho amigos porque eu tenho muitos amigos Hoje vim aqui pra expor todas as pessoas que me decepcionaram E acabaram com as minhas expectativas sobre amizades Nunca tive muitos amigos até minha adolescência, minha pré-adolescência Então... O vídeo acabou por aqui, gente Então, como não tem muito o que contar, sabe? Da minha parte da infância, porque eu não tinha amigos mesmo Eu faço piada com isso porque eu realmente não tinha Eu vou contar a partir do meu ensino médio, porque foi daí que eu comecei a fazer amizade Ah, mentira! Eu tive ensino, ensino fundamental Vamos então agora contar as fofocas Mas a primeira história é sobre quando eu tinha 13 anos e entrei na escola japonesa Eu entrei na escola japonesa com 13 anos, se você não sabe Moro no Japão, em Tóquio atualmente, mas eu morava no interior do Japão Entrando na escola japonesa, não tinha muitos amigos Mas a minha mãe, ela tinha dó de mim E ela queria que eu fizesse amizade Ela pegava os filhos das amigas dela e ficava levando pra minha casa, sabe? Uma situação que eu não gostava Eu não sei se a mãe de vocês também faz isso com vocês Mas a minha mãe, ela achava que eu era estranho, que eu não queria fazer amizade Então todo filho que a amiga dela tinha, ela levava pra minha casa E eu odiava todos, não gostava de nenhum Tinha preguiça Eu queria fazer amizade, mas ao mesmo tempo não queria Porque eu sentia que eu tava forçando a barra Eu lembro até hoje de um menino quando eu cheguei no Japão Que ele nem falava português direito E a minha mãe levou esse menino pra minha casa, né? Pra eu fazer amizade com ele Ele tinha minha idade, pra jogar Pokémon Eu jogava o Pokémon e ele não tinha o jogo do Pokémon Ele era interesseiro Tem muitas amizades que são interesseiras até hoje na minha vida Mas, né, quer dizer, não tem mais porque eu já escolhi tudo Mas as que tinha, eu escolhi Aí esse menino, ele ia na minha casa quando eu tinha 13 anos Pra jogar Pokémon A partir do momento que eu falei que eu não queria mais jogar Pokémon Ele parou de ir na minha casa E daí, né, entramos na mesma escola Escola japonesa, no caso Essa história é bem leve, assim Só pra vocês, sabe, aquecer o coração de vocês Porque as próximas serão pesadas Jogava Pokémon, aí eu parei de jogar Parei de chamar ele pra jogar videogame Porque ele não queria, né, a minha amizade tirando esforço pra jogar videogame Porque ele não tinha videogame Entramos na mesma escola A gente ia todo dia pra escola junto Porque aqui no Japão a gente vai em grupo pra escola Daí eu pegava a bicicleta e ia até ele E daí dele a gente ia pra lá E nessa época eu não falava japonês ainda Então ele era a minha única comunicação através do grupo Só que ele não gostava de fazer isso Ele tinha um pouco de vergonha, sabe Aí ele falava na frente dos amigos dele Assim, não, eu não falo português Aí eu ficava Ah, meu filho Na hora de você jogar Pokémon Ficar querendo que eu troque Pokémon com você Você fala Pokémon Pokémon não, você fala português Por que que agora você não fala, hein? Tô achando um pouco estranho Passou mais ou menos um ano disso Eu comecei a falar pra minha mãe Que eu não gostava desse menino, sabe Jogar real pra ela E ela, não Você que é muito chato Você não consegue fazer amigo com ninguém Pelo amor de Deus Sério, você é muito seletivo Tinha 13 anos, gente Pra minha mãe falar que eu era seletivo Pelo amor de Deus Eu não tinha nem amigo Não tinha quem selecionar, não Não consegui fazer muitos amigos japoneses Porque eu não sabia falar direito no primeiro ano No segundo ano eu já falava Mas mesmo assim eu tinha vergonha E daí, tipo Mano Na real não faz sentido, né? Porque quando eu tava na escola brasileira Que eu falava português Não fazia amigo também O que aconteceu? Quando eu entrei nessa escola Tinha brasileiros e peruanos Aí esses brasileiros e peruanos Andavam em grupo E daí eu comecei a fazer amizade com eles Inclusive Foi esses daí Que estavam naquela história anterior Do meu vídeo anterior Sobre a menina que engravidou Sabe? A menina que engravidou Foi esses aí Que falaram pra menina Que eu só queria a carne dela Sendo que eu não queria nada Eu só queria a amizade dela E o amor dela Mas eu não falava pra ninguém Eu ficava guardado pra mim Porque eu não sou De ficar falando pras pessoas Aí 2009 aconteceu A crise econômica E daí O pai de todo mundo Foi demitido Ou seja A minha vingança Sobre eles terem acabado Com o amor da minha vida Foi sucesso Porque assim Deu a crise econômica mundial Em 2009 Voltaram tudo pro Brasil Mas meus pais não perderam o emprego Porque eu nunca fiz nada pra ninguém O carma não foi atrás de mim Foi atrás só dos meus amigos Enfim Foi todo mundo embora pro Brasil Fiquei sozinha na escola E daí eu fiquei sozinha literalmente Porque daí eu não tinha nem amigo brasileiro E nem amigo japonês E depois disso eu fui pro ensino médio Aí eu fiquei um ano no ensino médio Só que nesse um ano Eu faltei seis meses de aula Não é uma coisa que eu recomendo Vocês a fazerem Eu só matava a aula Porque eu não tava conseguindo me identificar Ai meu Deus Eu acho que eu tô sendo uma Péssima influência Pra quem não sabe Eu fui pro Brasil Pro ensino médio Porque eu não tinha amigos no Japão E daí Vamos começar Todo mundo a chorar Por favor gente Chorem nos comentários Quando eu tava no ensino médio Eu não tinha amigos Daí eu pensei comigo mesmo Gente Eu tenho 16 anos Se eu não fiz nenhum amigo até agora Eu nunca vou ter amigo na minha vida Ou eu dou um jeito de me mudar E mudar Tipo a minha pessoa Ou eu vou ficar sozinha pra sempre Aí eu comecei a implorar Pros meus pais Pra deixarem pro Brasil Porque eu não tava conseguindo Fazer amizade no Japão Mas é uma coisa que eu percebi Que às vezes a gente faz amizade Só na vida adulta Só que aí daí também tem outros struggles Tem outros problemas Mas aí depois a gente fala sobre isso Mas já tô esperando todos esses hein A outra fica numa pessoa madura Gente Chega o orgulho de mim Não sei de contar sobre o meu ensino médico Foi uma história muito triste da minha vida Que eu não tinha amigos Agora eu vou passar pra parte Que eu já comecei a fazer amigos Quando eu cheguei no Brasil Eu senti uma diferença muito grande Entre as pessoas Sabe O calor humano O calor humano é uma coisa muito diferente Daqui do Japão e do Brasil As pessoas no Brasil São muito mais abertas Às vezes isso é uma coisa ruim Às vezes isso é uma coisa boa Sabe Às vezes a pessoa quer cuidar de mais da tua vida Só que às vezes ela também Né Tá ali pra te abraçar Enquanto você precisa Aqui no Japão ninguém te abraça não Gente As pessoas aqui chutam a sua cara na rua Brincadeira Daí assim que eu cheguei Eu já comecei a fazer amigos Sabe quando você nunca teve uma coisa Aí quando você tem essa coisa Você começa a ter ela demais Exageradamente Aí você tem tipo Uma super dose De Dessa coisa Que acaba te fazendo mal Você nunca comeu doce na sua vida Porque você nunca teve doce na sua vida Aí você chegou E descobriu que existe doce Aí você Meu Deus do céu Eu vou comer chocolate Meu Deus Aí você come tanto chocolate Que você começa a ficar doente No primeiro dia de aula A gente tinha que falar De onde a gente era Porque era uma escola particular Focada pra vestibular Então todo mundo Que tava ali na sala Eram de outras escolas Aí todo mundo assim Ai eu vim do barista Chernobyl Ai eu vim de tal escola Aí a hora que chegou a minha vez Eu fiquei e falei Então gente Eu vim do Japão Tá bom Não venha pedir pra eu escrever Seu nome em japonês Porque eu estou de saco cheio Não venha perguntar pra mim Como que fala tal coisa em japonês Ou como que fala palavrão em japonês Porque eu não vou ensinar ninguém Tá bom Só pra deixar essas coisas Bem claras Beijo e já Obrigado Vim do Japão Aí todo mundo olhou pra mim Eu virei o foco da sala Gente naquele momento Eu me senti um youtuber Aí eu falei Gente eu sou popular Meu Deus Dá licença Ninguém toca em mim Eu sou pop Eu sou popular Eu sou popular Eu não falo com vocês Você é um perigo Eu não falo com perigo Eu me desculpe Eu vou usar um personagem novo Hoje aqui no meu canal Esse daqui Eu vou deixar ele de sem nome Por enquanto Sem nome Viu que eu vim do Japão E sem nome também Era uma pessoa Que nunca teve muitos amigos Só que sem nome Diferente de mim Teve outra criação Eu não vou culpar Sem nome Porque sem nome Teve outra criação Sem nome era meio carente Eu acho Sabe Em relação aos pais Etc Era uma pessoa muito sozinha E daí sem nome Era uma pessoa muito tóxica Mas sem nome Chegou até mim E falou Ah você é do Japão E daí começou a fazer piadas De pé pequeno Sabe Todo mundo sabe Que japonês tem Começou a tentar ser meu amigo E tal Ai vamos pra sua casa Pra jogar prestixo Vamos pra sua casa Que não sei o que lá Isso assim Com uma semana de amizade Gente Uma semana E eu como nunca tive amigos Achei interessante Assim do grupo Desse menino Tinha mais pessoas Mas essas pessoas Eram legais A única pessoa Que eu não gostava Era essa pessoa Sem nome Esse daqui eu gosto Mas sem nome Eu não gostava Ele daqui é uma personagem Do sem nome Ele tá interpretando Sem nome Daí sem nome Foi na minha casa Gente Depois eu conto Essa história Pra vocês Tá bom Vamos passar Pra próxima história Essa história Que eu não vou contar No final do vídeo Não Tá Do sem nome É uma história Incrível E é do título Não vou contar No final do vídeo Eu vou colocar Em outra parte Porque se eu falar Que tá no final Vocês vão pular pro final Então vai tá Em alguma parte Do vídeo Não vou falar qual Do terceirão Pra vida Nunca mais em civil A única pessoa Que eu vi Depois do terceirão Foi Ana Não sei Posso falar nomes Posso? Posso Eu decido Foi Ana Júlia Minha amiga Que ele era muito Muito bonzinho Comigo O único menino Que conversava Comigo Sabe Que tentava Ser meu amigo De verdade Aí teve a Nathalie Nathalie incrível Gente A Nathalie Ai Não sei nem explicar Sobre a Nathalie Gente A Nathalie incrível Ela me ajudava A estudar Em todas as provas Ela me ajuda Até hoje Nathalie Ela faz medicina Numa federal Pra você ver o nível Da pessoa Até hoje Assim Esses meses atrás Eu tava com Com o meu nariz Assim Com os problemas No meu nariz Eu mandava uma mensagem Pra ela Porque eu achava Que eu tava pra morrer Ela sempre me acalma Nos momentos Que eu tô achando Que eu vou pra morrer Eu mando mensagem Pra ela Nathalie Que que é isso Que tá aparecendo Na minha pele Aí ela fala Haruta Tudo bem Tá bom Só toma banho Por favor Agora vai ser As coisas Que vocês Assim Vão começar A tentar adivinhar Quem é Que talvez Vocês conhecem Talvez Vocês não conhecem Foda-se Porque eu vi um vídeo Que a pessoa Também expôs Então eu vou Tá bom Eu vou Quando eu cheguei No Japão De novo Em 2014 Eu sou uma pessoa Muito viajada Vocês sabem né Eu não consegui fazer amizades Eu comecei a trabalhar Em fábrica E daí eu ficava Das 8 da noite Até as 8 da manhã Trabalhando Ou às vezes Da 8 da manhã Até as 8 da noite Ou das vezes Da 8 da manhã Até as 5 da tarde Depende do dia Eu seguia essa rotina Durante um ano né Antes de ir pra faculdade Nesse meio tempo Eu criei meu canal No Youtube Conheci pessoas Legais Na época eram legais Mas depois eu descobri Que eram pessoas Muito problemáticas E a gente não precisa Ó gente Vamos lembrar aqui A gente não precisa Se envolver com pessoas Problemáticas Só por conta Da nossa síndrome de salvador A gente não tá aqui Pra salvar ninguém A gente tá aqui Pra ajudar as pessoas Mas a gente não tá aqui Pra se autodestruir Tá bom Só pra deixar bem claro 2015 Até assim 2016 Eu tinha uma amizade E essa pessoa Era muito legal comigo Só que Começou a sair uns problemas né Porque essa pessoa Começava a falar muito mal Né De umas pessoas pra mim Que ela nem tinha conexão Tipo ela não era amiga Dessa pessoa Essa pessoa falava muito mal De outras pessoas Falando Nossa tal pessoa Só fez isso Por causa que eu fiz Tal coisa Na época eu compactuava Com isso Porque eu não tinha amigos E eu era sem noção Sabe Aí eu ficava Nossa Verdade né Nossa Ela tá super fazendo isso Por causa de você Meu Deus do céu O mundo gira em torno de você Adivinha o signo gente Adivinha o signo Eu achava a pessoa legal Eu tentei lidar O máximo que eu podia Chegou um momento Que eu comecei a fazer amizades Né Novas E daí essa pessoa Começou a julgar minhas amizades Ela começava tipo A mandar vídeo Dos meus novos amigos A tipo Zoar Dos meus amigos E assim Eu nunca zoei essa pessoa Até o momento De eu descobrir Que ela falava mal de mim Nos grupos Hum Recebi prints hein Tive muitos problemas Porque ela começou a falar mal de mim Pra um monte de gente Duas das pessoas Vieram falar comigo Desse grupo E falaram Ai Meu seguinte palpite É que a pessoa Era apaixonada por mim É só um leve palpite Que a pessoa era apaixonada por mim Eu não correspondi E daí a pessoa Né Se decepcionou E começou a A fazer isso comigo Mas Enfim Eu fiquei muito triste Porque eu realmente achei Que era uma pessoa legal Sabe Pra fazer amizade Só que assim Na mesma época Que eu conheci essa pessoa Através dela Conheci outra pessoa Que virou muito minha amiga Tá sempre comigo Nas noitadas da vida A gente tá saindo Reclamando da vida Vocês conhecem essa pessoa? Provavelmente não Eu acho que vocês não conhecem essa pessoa Mas Seguindo Entrei na faculdade Que foi um dos momentos Que aquela outra pessoa Né Anterior Não gostava muito Porque eu fazia amizade na faculdade E daí essa pessoa Tinha ciúmes dos meus amigos E ficava sendo passivo-agressivo Uma coisa que eu odeio Odeio Gente que é passivo-agressivo Sabe a pessoa que tipo Fica jogando umas Na sua cara assim E você fica Você não precisava ter falado isso Meu amor Você não precisava Fiz muitos amigos legais Na faculdade Alguns que eu me arrependo Na real não Não me arrependo Tudo na sua vida Vai ser pra aprendizado Por exemplo Tudo que eu passei Com pessoas tóxicas Eu aprendi a não ser tóxico Porque eu vi a atitude das pessoas E eu ficava Hum Não quero reproduzir Essa atitude na minha vida Vou tomar cuidado Quando me relacionar com as pessoas Então tudo gente Tudo é aprendizado Eu saí do armário Né Pra muitos amigos Naquela época Apesar de eu não ter muito contato Com as pessoas daquela época Às vezes a gente conversa ainda E É sempre legal É um sentimento gostoso Sabe É esse negócio de amizades Tem amizades que duram um tempo E não tem como a gente Sabe Não é que tem um tempo de validade É que a nossa vida Move pra frente Não move pra trás E não fica parada Não tem como manter todo mundo Que você conhece na sua vida Senão né Seria um caos Eu guardo tudo no meu coração A gente pode não conversar há anos Mas assim Tá sempre no meu coração Fiz amizades Com muita gente online Em 2015 2016 Só que ao mesmo tempo Era muito difícil pra mim Porque como eu nunca O negócio que eu falei pra vocês No começo do vídeo Quando você nunca teve uma coisa Você tem Você tem tipo uma Eu acho que não pode falar essa palavra Senão vai desmonetizar Mas você tem uma Grande dose De De uma coisa E acaba sendo tóxica E daí o que aconteceu Eu não tinha amigos Fiz amizades Meu Deus Tenho amigos agora E acabou que eu acho Que eu também fui um pouco tóxico Em algumas situações As pessoas também foram tóxicas Em outras E daí juntou um combo de coisas Aí né Fiz amizade com pessoa X E pessoa X Era uma pessoa Que me ajudou muito Eu guardo essa pessoa comigo Sabe quando você ama a pessoa Você sempre vai amar a pessoa Não é só porque você ama a pessoa Que você vai ter sempre ela com você Mas por exemplo Eu amo muito essa pessoa Só que eu não vejo mais a pessoa Da mesma maneira que eu via antes Por conta das atitudes da pessoa E assim Eu não vou ocupar as atitudes Porque cada um tem uma vida Cada um teve uma criação E né Quem sou eu pra julgar Cada um vive a vida da maneira que quiser Algumas atitudes de algumas pessoas Né Não conduziam com o que eu acredito E daí aconteceu que eu acabei me afastando Da maioria das pessoas E dessa pessoa inclusive Que eu conheci em 2015, 2017 Mas amo muito essa pessoa ainda Tá no meu coração sempre Eu sou muito grata a pessoa X Por ter me ajudado em muita coisa Eu descobri que tipo Tem pessoas realmente que gostam de mim Sabe Que querem ser meus amigos Só que aconteceu né Aconteceu várias situações Que eu sentia que Sabe quando o assunto sempre volta pra pessoa? Teve várias situações que eu senti Que a pessoa sempre falava muito dela Tentava às vezes Falar sobre mim Sobre meus sentimentos Sobre como tava me sentindo E a pessoa sempre voltava Né Pra ela a conversa Você começa a falar sobre um problema seu Daí a pessoa começa a colocar um problema dela no meio E daí o assunto virou E agora você tá falando sobre ela Era mais ou menos isso que acontecia E daí eu achei um pouco falta de empatia E me incomodei A única coisa que a gente pode fazer Quando não bate uma personalidade com a outra Mas A gente Se afasta Então assim Não teve briga Né Teve eu surtando Porque Né Enfim Mas enfim Mostrei prints Pra todos os meus amigos Sobre o surto Todos os meus amigos Concordaram comigo E falaram Haru Olha Eu no seu lugar já teria chutado Agora tem uma amizade Que durou bastante Essa amizade durou bastante 2016 2015 Eu fazia meu canal Né 2016 também A Prisa e o Paulo Né Me adicionaram no Snapchat E no Facebook Eram stalkers Eu ficava um pouco de medo Eles me adicionaram no Facebook Duas vezes Gente Eu cancelava a solicitação Eles adicionavam de novo Aí Adicionava no Snapchat Aí eu falei Eu vou mudar a chance E eles me mandaram uma foto Que me convenceu muito Não vou contar Tenta adivinhar que foto Que os dois mandaram Pra me convencer a ser amigo deles Eles são meus amigos até hoje Eu acho que daquela época Eles são as únicas pessoas Que sobraram Que eu conheci naquela época Depois disso eu conheci mais gente Mas quem eu conheci Daquela época De 2015 Acho que foram as únicas pessoas Que ainda mantém o contato Eu vou contar pra vocês agora Sobre o menino do ensino médio Não é nada demais É só pra criar título Gente Eu preciso de clique O que aconteceu gente Esse menino do ensino médio Ele pediu pra ir na minha casa né E daí eu falei Gente eu não tenho amigos Aí eu cheguei em casa E contei pra minha irmã Eu falei assim Tem pessoas da minha sala Que querem ser meus amigos Eles querem ir pra casa Eu posso levar Eu morava numa república na época Eu levei esse menino pra minha casa E ele começou A vasculhar As coisas dentro da minha casa Ele chegou e viu que tinha uma panela Quem já morou em república sabe Que as coisas às vezes Andam um pouco tumultuadas em república Aí tinha uma panela Dentro do fogão Que tava ali fazia duas semanas Com feijão podre Mas não tinha sido eu que fazia Porque eu não sabia fazer comida Eu era um jovem adolescente Alguém fez a panela e deixou ali E daí ele expôs Ele abriu a panela E depois contou pra todo mundo Na minha sala Que tinha feijão podre Na minha casa Olha que filha da p*** Ai não posso falar palavrão Ai o que ele fez depois disso Eu fui no banheiro E ele Foi no meu quarto Naquela época eu dormia com a minha irmã A gente dividia um quarto na república Daí ele pegou Abriu a gaveta de calcinha Da minha irmã E começou a cheirar A hora que eu cheguei E vi isso Eu fiquei Fiquei com medo né Porque ele era bem maior do que eu Achei que eu ia apanhar Voltou né Passando da escola Todo mundo na escola Ficou sabendo que ele cheirava calcinha Esse menino começou a me perseguir Ele ia no trabalho da minha irmã Minha irmã trabalhava Numa escola de inglês na época Ele chegou a ir no trabalho da minha irmã Pra falar que eu era burro Ele chegava e olhava na minha irmã Ah o seu irmão é um burro Ele vai bombar de ano Eu vou bater Caguei de medo gente Ele era mil vezes maior do que eu Eu achava que eu ia apanhar Não apanhei porque Porque todo mundo na escola me defendia As pessoas na minha sala gostavam de mim Eu acho Espero eu Não sei Eu acho que elas gostavam Depois de 2017 Fiz amizades 2017 fiz amizades Com pessoas novas Thaís Genaro Midori Alice Regia Femingos Calu Sofia Talita Muitas pessoas Não vou nomear todas aqui Porque senão né O vídeo não vai acabar nunca E assim A maioria delas Eu não tenho muito contato Porque eu tô no Japão Mas todas elas Eu carrego no meu coração Algumas eu já tirei Do meu coração Mas a maioria né Eu carrego no meu coração Num lugar muito especial Porque são pessoas legais Junior Pagani Junior Pagani São Ai não sei explicar A Luísa Gente a Luísa É Nossa a Luísa é incrível Luísa amo Luísa se você estiver vendo esse vídeo Luísa eu te amo Tá bom No fundo do seu coração Luísa eu te amo Gente todo mundo comenta aí Que ama a Luísa Porque a Luísa é uma pessoa muito incrível A Luísa Eu conheci ela Porque ela era uma seguidora Ela era uma follower E daí A gente se esbarrou na Paulista uma vez Acabou que a gente começou a manter contato Temos aqui uma grande novidade Pra vocês Assim como a Luísa Conheci ela por internet E daí a gente começou a teclar Criei um canal Num aplicativo chamado Telegram Sabe o que é Telegram? É isso daqui O Youtube Nosso querido amigo Youtube Nem sempre manda notificação pra vocês O vídeo não acabou ainda Gente Só vou dar um anúncio aqui pra vocês Tá bom Eu criei um canal No Telegram Que é basicamente Uma lista de mensagem Onde eu mando mensagem pra vocês Avisando quando tem vídeo Aí eu tipo mando assim Oi gente bom dia Ah mando mensagem de voz Posso mandar o que eu quiser Dentro dessa lista De canal Haruyuki Já tem mais de 500 inscritos Se você quiser se inscrever Eu vou deixar o link Destacado no meu perfil do Instagram Aí vocês vão lá Clica lá Tá escrito Telegram Aí você clica E daí você arrasta a tela pra cima E daí você pega o link E se inscreve no meu canal Do Telegram Em 2019 Conheci algumas outras pessoas Online Muita gente que fala assim Ai nossa fazer amizade online É muito ruim etc Sim a gente tem que tomar muito cuidado Mas eu acho que amizades online Às vezes são muito válidas Eu fiz amizades no ano passado Com pessoas muito muito legais Foram pessoas que tipo Me ajudaram sabe Em alguns momentos Que eu estava me sentindo mal Conheci a Nalim A Natalia A Natalia é 7 Quem mais Acho que só Online eu só conheci essas duas pessoas Que eu mantenho mais contato De resto eu conheci mais gente Mas eu não tenho contato Em 2020 agora entrou E eu tô tentando conhecer novas amizades também Então se você quiser ser meu amigo Vai lá no Telegram Dentro do grupo do WhatsApp Esses dias eu fui pra balada Conheci pessoas novas E daí eu sempre sou muito Tenho medo sabe De fazer amizade com as pessoas novas Que eu não conheço Principalmente se for brasileiro A gente sabe que é Porque eu faço vídeo no YouTube né E daí eu tenho vergonha De fazer amizade com brasileiros Porque enfim Tenho medo das pessoas me julgarem sabe Se eles falarem Ai se não Se você faz vídeo pro YouTube Vergonha alheia Youtuber credo Concordo com a opinião De youtuber credo Mas ao mesmo tempo Eu me sinto inseguro De fazer amizade com brasileiros Por conta de ter um canal no YouTube E daí as pessoas vão Sei lá Zoar da minha cara E eu não quero esse tipo de pessoa Na minha vida Esses tempos atrás Eu falei Não tudo bem Vou fazer amizades Saí com estranhos Esses dias Estranhos assim Conheci na balada E daí saí de novo Outro dia na balada Achei pessoas legais né É o Eide e o Samuel Eles apareceram nos meus stories Eu acho semana passada Eu não sei É isso Eu tô aberto A novos horizontes Conclusão final Que eu tenho pra tirar com esse vídeo É que Seja vulnerável Como vocês podem ver no vídeo Eu tive muitas decepções Só que com todas essas decepções Criou muito do meu caráter Sabe Me ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje E a virar amigo de pessoas Que me fazem Que me fazem bem hoje em dia E tudo na sua vida Tem um motivo Vai falar que Ah eu não acredito nisso Dane-se Tô falando que eu acredito Tá bom Tô falando que você acredita não Se não quiser acreditar Não acredito Quando é pra gente quebrar a cara A gente aprende alguma coisa Como eu já disse pra vocês Então gente Seja feliz Quebre a cara Seja vulnerável Faça amizades Tóxicas Brincadeira Pelo amor de Deus Não faça Ou seja Não tem mais nada Pra falar nesse vídeo Meu conselho pra vocês É esse Faça amizades Não tenha medo De machucar Porque você vai se machucar E se a gente não se machuca A gente não aprende Bom gente Então no vídeo de hoje é só Vocês podem me seguir Nas minhas redes sociais Se vocês quiserem Todas as minhas redes É Se vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Foi um vídeo meio sem graça Mas semana que vem Eu trago um vídeo assim Mais legal